E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né? Videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda não Então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre Mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa o seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo E deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Então vamos lá, né rapaziada? Na correria, tentando já achar um veículo pra gente furtar Olha só, tem um carro aqui, mano, ó Parece ser E aí? Bora, soldado Lupa, salve Caraca, louco, louco, hein? É, pô, isso aqui é top Única da City aí Vem em espelho, pô, tem um espelho, mano, tá achando? O cara é bom na tradição ali Ó, 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 cagou de todos ficar na hora, né? Vai lá, mais um, mais um Quero a moto ali, as suas? Não, mano, a gente não tem moto não, mano, eu tô vendo as carinhas Vamo lá, mano, vê se encontra algum veículo na situação, né, maluco? Vamo lá, não para Na procura ainda E aí, tá fazendo rota? Achei um carro aqui Aonde? No farm dos caras aqui Na ponte, que é o comando da localização Pode, pode, pode mandar Eu vou tentar pegar aqui Se der merda, você vai ver o presunto no chão É, é, é Que... Que... é o canal daquela bomba ali botar o nome que tá aqui atrás ó deu quase que dá um desse aí lança mais dual lock para nós a bomba mesmo é achar coisa boa nada tá sozinho cê tá fazendo rota rota a negócio caiu é quanto foi por shoaca que querendo chamar eu o crê meu crê menos ela vou pegar uma tinha lá johnny E aí é aí e onde você deixou a motinha meu querido lá em cima dafote na ponte é só esa e volando e e bateu na hora que eu não vi rapaz mas cuidado reta ali ó essa cobra aí a obra aí ele está engançando o at o carro que eu entrei a querem escalar só para bater no meu posto e prendeu o garoto não vai correr agora não vai dar será que tem que estar bem é do bar da corte está lá na frente e para a nossa não sabe andar não e aí a lei tinha roubado motinho o lado de ontem jones que está em rota e aí meu consagrado gostosinho a gente aí toca se uniforme que vem aqui comigo rapidão o número é só errado a porra também a gente quase pela ponta preciso de uma moto mais rápido o dog bem que podia patrocinar nós uma motinha né pra fazer a correria fala com ele depois tá que pariu falar para você que merda cara eu mais em mil e o lancer lá mas não tá mais lá trava a moto lá dentro lá não tava ali na frente tem mais não vou ficar morado aqui aqui eles devem estar escondendo lá dentro pois é mesmo eu vou fazer farm não me deixa lá no qg zão é uma chave e outra ó tá te passa daí olha tinha não tem tem a moto e o dono junto é a brinde ali vem com surpresa você pega e leva um tiro coisa é a boca é só passar aqui na lá vai cortar mal aí quando você quiser opa e eu desvi do poste tá tá certo eu não procurar carro então bora uai entendi eu tô jogada no chão pois é mano que doideira e não é em mim e aqui eu quero hum e essa errei 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 vai lá vai lá você e aí e aí liga câmera estravou mano ela estravou destravou destravei ela tenta subir aqui destravei ela vou chamar a dm falar que tá com bug serião é eu destranquei ela por certinho e acabou logo que mais cara que eu destranquei o cara o cara é quem bota um poste na minha frente o cara é pega a chave para mim já lá também eu pego sim ué e aí oi oi vai lá na mec uma porta aí coloquei três no porta-malas peguei só o mecânico dá uma arrumada para nós aí na situação coisa boa 280 agora você agora que eu já abri e rua cara abrir de novo abrir de novo vamos afastar um pouquinho chamar um deus aqui ó calma aí segunda chave que eu passei nenhuma sic se iswick iswick sic ou é então é a gente passou é lobão é passar a loque duas vezes no veículo ali na moto e as duas vezes não dá de subir nela mas passamos duas vezes já certinho porque a moto tá ali no novo no farm dos caras ali no fundo ali minha já foi coisa boa nossa vou ver se a moto tá trancada se ela tiver trancada cara aí infelizmente não tem que fazer nada pegado agora se ela tiver aberta com porta-mala coisa boa nada aí eu vou te puxar lá se ele vai nós passou a loque duas vezes certinho pô até estravou deixa eu ver lá mano vou fazer o seguinte a moto tá aberta tá mas como deixa eu saber que na log que você menos passou aqui foi foi só para confirmar só que eu vou colocar você em cima dela e se pega e soma tá ligado já é já porque porque realmente realmente que deu vocês tem um que eu vou botar ela bugar eu já ele já consegui bota ele que ele já consegue fazer o desmanche deixa o carro aberto aí pra mim opa e o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal por gentileza né não pelo amor de deus né cara se você não se inscreveu no canal vou ter que meter a mão pela por essa tela e socar não sei se inscreve no canal deixe seu like e manda para aquele amigo seu que curte um rpzinho né valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí